Amor, só amor, a noci um povo com cana se para... Carro, carro, está montado na direita de sal. Não custo mais dará. Dito a Cibir. Existe tudo o que vai telefonar do ministro da Oss, é Cibir. E eles repassam, não. Dentro do processo de governações que tem, é pegar pasta de que homens garantes, tem dia que vem sendo ministros, é pegar dinheiro, é treinar tudo o que tem para tirar, e tem a Oss está no ser do ministro. É isso que me ensina a juventude a pensar. Acabou a juventude para um dedinho. Desde que há tempo, como o concessador do ministro da Inécia, não tenho certeza que o Abóssia Alves falou, que não é bem bem, não é ser gabinete de patria, é a força. Não é tudo o governo. Mano a tudo porcaria, está mesmo a sociedade de Inemissão. É maté. E gosta, não vai para. Conversa sério, que é o que ele está a falar, papo reto. Olha na papia cusas-pacuças, não é casta de goz. Não é papia cusas pintado, está na volta, tem que putzas-pacuças. Cabe do meu conselho do ministro. Período com o conselho do ministro, o tchau como pioneiro, o tchau como Jack. Cara, queria as ações do PSG, é que você assiste. É assistir tudo, porque ele foi para o diretor-geral, depois é vencer o ministro PSB. E gente que está, vira para a esfera de poder, naquele período. Meninos a falar, meninos a falar. Mas José Mário Vaz, que tem aquele, o caos lá, mas que ele está a falar, na minha chique, onde é que era a sede de RTP. Vou apontar, como é que eu consegui, o caos? Fazer parte de gente que desgraça a economia do país. E fazer parte de gente que pega, ex-presidente, o Falsírio João Bernardo Rivera, é botar completamente para o Ina. Mas Mário Vaz, porque foi diretor da campanha, de João Bernardo Rivera. Mário Vaz, e Cacara Novo, Mário Vaz, e Carroço Novo, na história, a sua coisa, que nós sabemos, onde a gente, o Bacandifate, e Carroços Novo, Barres Tires, e Carroços Novo, a sua área, e Carroços Novo, não tinha uma boa seleção, mas Marciano, mas Marciano, e Carroços Novo, na regime, desde que tempo teve, e Carroços Novo, mas Mário Vaz, e Carroços Novo, somos Carroços Novo, Carro Carroços Novo, Carro Carroços Novo, Carro Carroços, que dá-te-se esperança, como a motorista, fala, há ministro do transporte, há ministro do transporte, porque, porque a R. Stiles, mostra a vós, um avião desenhado, e faz um discurso, tudo desenquadrado, de quanto a vós, coloca aviões na bateria, mas boca, para apuntar, por enquanto, jornalistas, calque condições, de piscas, de calquinha, para fazer de uma puta de fama, para falar, não, é só Aristides, contra o primeiro-ministro, e te sacar o avião, que estávamos com o dia, ainda nem roda no avião, uma politizadora, e mostra a vós, que avião, e coelhas, dritos, recebem o próprio comando, que avião tem, e esse meu direito, e não, começa a mostrar o outro, realizou a escopia, depois de levar a terra, arrancar para a mesa redonda, nós mostramos as coisas bonitas, que eram, não só coisas bonitas, mas melhorar a condição de vida, com o cidadão, para o dia, de bom e cujo, para os jovens, de Guiné-Bissau, perder acesso, a 40 mil empregos, e, agora, eu vou só abraçar, com o dobrinho, conta aquele cabalado, explicá-lo, diz, explicá-lo, vai desenhar, esse pôr, e, 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 doan,